Essa aqui é uma marca que é a mesma da minha XLX 350 que eu rodei sessenta e dois, sessenta e sete mil quilômetros. Só que essa aqui é fabricado na China agora. A minha XLX 350 87. Ah, essa aqui é Malásia. O problema que acontece aqui, pessoal, é que essa emenda, o pino é curto. Quando você coloca aqui você não consegue pôr a trava. Então a manha pra colocar trava, pessoal, é colocar isso aqui ó, tira aqui, deixa a plaquinha, tira a trava, coloca aqui assim ó, e aperta com o alicate de pressão aqui ó. O alicate de pressão é bom, né? Isso aqui é o IRWIN, o melhor de todos. Você aperta aqui, como tá com isso aqui, o pino é empurrado pra dentro. Aí sobra espaço pra colocar trava. Se não empurrar, o pino não dá pra colocar trava, é impossível. Ó, ficou perfeito aqui ó. A vantagem é que não tem folga. É como se fosse uma corrente rebitada ó. Não tem como entrar poeira dentro. Tem umas correntes que é com trava que você põe aqui, você consegue mexer aqui, você vê o negócio andando pra ir pra cá. Aqui no caso não ó, ficou perfeito. É... mas tem que fazer isso. colocar... Coloquei isso aqui ó, não deu. Ele bateu aqui e não conseguiu empurrar mais. Eu tive que colocar uma porca mais gordinha, sem a trava, só com a placa. E empurrar aqui com o alicate de pressão. Aí sobrou espaço pra colocar trava. Aí ficou bom. Tá? Então essa é a jogada. se não for desse jeito, você vai ter que devolver a corrente pro fabricante em garantia, porque não dá pra colocar trava. Isso aqui é... é bem, bem famosa essa corrente. É original da Honda, da minha XLX87. Tá? E sempre assim né pessoal. Essa parte fechada aqui ó. É no sentido de rotação da roda, tá? Se você colocar assim ó. É perigoso escapar. Então tem que ser assim ó. Tá bom? Essa parte fechada pro lado que a roda gira. Tá bom? Tchauăm. Não, não. Obrigado.